Atualmente existem mais de 1 bilhão de usuários ativos todos os dias no WhatsApp. O Brasil hoje tem mais de 230 milhões de aparelhos celulares e 210 milhões de habitantes. Então tem mais celulares do que habitantes no Brasil atualmente. E praticamente todas as pessoas que têm celular, que eu conheço, que você conhece, têm o WhatsApp instalado no celular delas. As operadoras de telefonia, claro, Tim, Vivo, Oi, foram as primeiras a sentir o grande poder do WhatsApp. Se a gente voltar há 5 anos no tempo, você vai perceber que essas operadoras, elas ganhavam muito dinheiro vendendo praticamente 3 coisas, que era plano de voz, SMS e plano de dados. Porém atualmente as pessoas praticamente não usam plano de voz e plano de SMS. Você hoje usa o seu telefone praticamente para dados, para internet. Por quê? Porque o WhatsApp, ele substituiu a forma como as pessoas se comunicam. Hoje você não liga tanto para outras pessoas via voz, como você ligava antes. Se você liga, você acaba usando o aplicativo do WhatsApp. Hoje você praticamente não manda SMS, você usa o WhatsApp para mandar mensagem. Você usa o WhatsApp para mandar áudio, você usa o WhatsApp para falar em vídeo. Então o WhatsApp, ele substituiu a maneira como as pessoas se comunicam e automaticamente as operadoras sentiram o back. Porque hoje as operadoras praticamente restringiram a venda de plano de dados, porque as pessoas precisam simplesmente de internet. E um dos principais poderes que eu considero do WhatsApp é o poder de alcance que ele tem. É um poder de alcance maior do que qualquer outra mídia atualmente. Por exemplo, se você tem uma conta no Instagram ou uma conta no Facebook e você faz o post de alguma publicação sua, essa postagem sua não vai chegar para todas as pessoas que te seguem. O algoritmo do Instagram ou do Facebook não vai mostrar o que você postou para todo mundo que te segue. Vai ser 2%, sei lá, ou até menos às vezes, ou um pouquinho mais, das pessoas que vão ver sua publicação. Já no WhatsApp, se você cria uma lista de transmissão e você envia uma mensagem para as pessoas, praticamente 100% das pessoas recebem. Esse poder de alcance, de entrega, você não vai conseguir em nenhuma outra mídia atualmente. Nem por e-mail. Se você tem uma lista de e-mail, sei lá, com 5 mil, 10 mil pessoas ou mais, e você manda uma mensagem, você vai conseguir uma taxa de abertura ali de 15%, 20% das pessoas que vão abrir. O restante não vai abrir a sua mensagem. E o WhatsApp, ele é multimídia. Você consegue mandar texto, você consegue mandar vídeo, você consegue mandar áudio, você consegue mandar PDF, arquivos. Então, o poder do WhatsApp hoje para você fazer negócio é imenso e você tem que aproveitar esse poder. Um primeiro grande passo para você começar a fazer vendas diárias usando o WhatsApp é você criar listas de transmissão. Quando você cria listas de transmissão, você consegue mandar a sua mensagem em massa, porém ela chega individualmente para cada pessoa. Então, cada pessoa recebe como se fosse você mandando direto para ela e só para ela, mas quando você enviou, você enviou para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é um poder muito grande. E quando você vai criar as suas listas de transmissão, o ideal é que você convide as pessoas para participarem dessas listas e o convite tem que ser algo que vai gerar um benefício para as pessoas. Então, você tem que falar, olha, não quer participar dessa lista VIP onde você vai ter ofertas exclusivas, você vai ter vantagens exclusivas que eu não vou oferecer essas vantagens ou ofertas exclusivas em outros locais. A pessoa que gosta da sua marca, a pessoa que tem interesse no seu produto, ela vai se motivar a participar dessa lista de transmissão, né? Dessa lista VIP que você vai criar. Então, você pode convidar as pessoas no seu perfil do Instagram, você pode convidar as pessoas na sua própria loja virtual, colocando ali uma chamada para as pessoas se cadastrarem na sua lista VIP de WhatsApp, você pode chamar elas no Facebook e em todos os canais que você participa, você pode fazer esse convite. E aí você vai criando as suas listas de transmissão. Um ponto importante é que quando você pede para a pessoa entrar na lista, você tem que solicitar para que ela também cadastre o seu número, né? No celular dela, na agenda dela. Por quê? Se você não pedir isso e ela não cadastrar o seu número na agenda dela, ela não vai receber as suas mensais que você mandar pela lista de transmissão. Então, é muito importante que você solicite isso para todas as pessoas que você adicionar na sua lista, para que a sua taxa de entrega, né? E a sua taxa de leitura das mensagens seja a mais alta possível. O WhatsApp hoje limita o número de pessoas em cada lista de transmissão. Você pode criar quantas listas de transmissão você quiser, mas cada lista só consegue ter 256 números cadastrados, 256 pessoas. Mas você pode criar quantas você quiser. Hoje já existem softwares, né? Ferramentas que automatizam isso. Ao invés de você ficar ali manualmente no seu celular fazendo todo o processo, hoje você consegue contratar algumas ferramentas que lá, automaticamente, ela já faz todo o trabalho para você. Se você quiser que eu deixe aqui depois a indicação, né? Eu passe algumas recomendações de ferramentas que façam isso, comenta aqui embaixo pedindo que aí eu gravo uma outra aula recomendando algumas ferramentas de automatização para o WhatsApp. Então, o ideal é você criar várias listas de transmissão, quanto mais pessoas melhor, porque quanto mais pessoas você conseguir falar diretamente, né? Você vai conseguir a taxa de entrega quase que 100% com todas elas. E elas vão receber as mensagens como se estivessem recebendo única, né? Exclusivamente, individualmente. Melhor para você, melhor para a comunicação e marketing do seu negócio. A sugestão é você segmentar as listas de transmissão. Então, por exemplo, você pode ter listas de transmissão para quem já é cliente, você pode ter listas para quem ainda não comprou. Dependendo do seu negócio, você pode segmentar por categoria de produto. Por exemplo, imagina que você tem um pet shop. Você pode ter lista de transmissão para quem tem gato. E aí, nessa lista, você vai falar sobre produtos de gato, dicas para gato. E uma outra lista para quem tem cachorro, para quem tem peixe, para quem tem outros animais. Não faz muito sentido você jogar todas as pessoas num único grupo e mandar, sei lá, dicas, produtos de gato para quem não tem gato. Então, quando você segmenta as suas listas por assunto, por categoria, você é muito mais assertivo, você engaja muito mais e, consequentemente, o seu índice de sucesso nas ofertas, no que você publica, é muito maior também. Um alerta e um cuidado que você tem que tomar é para você não virar um spammer, começar a encher o saco da sua lista com um monte de oferta, um monte de informação que a pessoa não quer receber. Então, você tem que criar uma estratégia, que é uma estratégia que a gente sugere que você faça em qualquer rede social, que é a estratégia do 80-20. 80% das coisas que você vai mandar para a sua lista é conteúdo, é coisas que vão ajudar ela. E 20% das coisas que você vai mandar para as pessoas é referente a produto, oferta, solicitando a compra. Então, quando você consegue fazer essa mescla, você acaba não saturando a sua lista. Então, você tem que tomar esse cuidado, porque você tem que tratar a sua lista com muito carinho, com muita atenção, para que as pessoas permaneçam ativas na sua lista e permaneçam engajadas. Então, não encher o saco, não aborrecer, não saturar a lista, é um cuidado que você tem que tomar desde o começo. E a estratégia de conteúdo é o que vai fazer você ter sucesso nisso. Por exemplo, tem uma aluna aqui da Universidade de Commerce que ela tem uma loja que ela vende tanto para atacado, né, quanto para varejo. Ela segmentou a lista dela, e as pessoas que compram no atacado dela são pessoas que também têm loja e também revendem produtos. São vendedores, são lojistas. E o que ela faz? Na lista de transmissão para os atacadistas, ela, além de falar das ofertas, das promoções, dos novos modelos e tudo mais, ela também dá dica de vendas. Ela criou um curso que ela oferece para esses atacadistas para ajudar eles a venderem mais, ajudar eles a terem estratégias para fazer com que essas pessoas tenham mais sucesso. Por quê? Se esses atacadistas venderem mais, tiverem mais sucesso, consequentemente eles vão comprar mais dessa aluna. Quanto mais os clientes delas venderem, mais ela também vende para esses clientes. Então ela oferecer conteúdo ajudando eles a venderem mais é uma estratégia que funciona demais para ela. Ela consegue ter resultados e ela consegue agradar muito a lista dela. É muito recomendado você gerar ofertas exclusivas para quem está na sua lista de transmissão. Então você oferecer descontos só para quem está nessa lista, para essas pessoas se sentirem privilegiadas por fazerem parte dessa lista. Você pode gerar algum tipo de escassez para aumentar as vendas, dar um pico de vendas durante um período, como por exemplo Black Friday. Black Friday é uma ação que existe em um período de tempo e ela gera uma escassez, porque se você não comprar até o dia tal, você não consegue ter benefício, acessar aquele benefício daquele desconto. Então você pode fazer ações, ofertas exclusivas para a sua lista também. Você pode fazer pré-lançamentos de produtos para a sua lista. Então imagina que você vai vender um novo produto, você trabalha com moda ou com qualquer segmento, você está pensando em ofertar, em divulgar um novo produto, você pode primeiro oferecer esse produto para a sua lista e inclusive com uma condição exclusiva. Então você pode falar, olha pessoal, vai ser lançado o produto X, esse produto vai ser lançado a partir do dia tal, e ele vai custar, sei lá, R$100, um exemplo, só para colocar um número aqui. Porém, para vocês que são aqui VIP e tal, a gente está fazendo um pré-lançamento, a gente está lançando antes, antecipadamente, e quem quiser comprar, a gente vai estar liberando isso até amanhã ou até sexta-feira, você vai pagar com 20%, com 30% a menos. E aí você já garante a sua compra. Se essas pessoas estiverem engajadas, se você tiver uma lista de transmissão realmente aquecida, você vai ter muito sucesso com esse pré-lançamento. E aí as pessoas que comprarem, que pagarem pelo produto para você, você pode usar inclusive esse valor que você recebeu para fazer a compra do produto. Então você recebe antes do seu cliente, antes até de você comprar do seu fornecedor. Então você já vai conseguir monetizar, fazer um caixa com aquele pré-lançamento que você fez a venda antes de ter o produto, com o próprio dinheiro que você consegue comprar o produto para você entregar para as pessoas, e aí ter o estoque para vender para as outras pessoas. Então é uma estratégia que funciona bem desde que você tenha uma lista de transmissão realmente engajada e aquecida. E um ponto muito importante, é que tudo que você faz ali no WhatsApp, você faça a pessoa também fechar a compra no próprio WhatsApp. Então você não direcionar a pessoa para a sua loja, direcionar a pessoa para um canal fora para ela concluir a compra. Então se a pessoa já está ali dentro querendo comprar de você, conclui, fecha a compra ali mesmo. Manda para ela um link, sei lá, do PagSeguro, do Mercado Pago, ou manda para ela os dados para depósito, a maneira como você achar mais fácil e que for mais fácil para o seu cliente também. Deixar o seu cliente confortável e mostrar para ele que é muito simples comprar de você, não existe burocracia nenhuma, ele já consegue comprar ali mesmo da maneira que for mais fácil para ele. dessa forma você vai ter também um aumento de conversão de vendas pelo WhatsApp, sem burocratizar, sem criar muita regra e dificultar para o seu cliente final também. Beleza? Se você seguir essas dicas que a gente falou aqui e você entender todo esse potencial que o WhatsApp tem hoje, com certeza você vai conseguir vender todos os dias, 24 horas por dia e aproveitar todo o alcance e poder dessa ferramenta maravilhosa de comunicação que hoje eu diria que faz a diferença para qualquer negócio. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo para a gente poder ajudar você. Se você tiver alguma dica adicional também para compartilhar com a gente, para ajudar as pessoas, deixa essa dica adicional aqui para complementar a nossa aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula.